Para vocês ligados na EA Sports, sejam todos muito bem-vindos, tudo pronto para a bola começar a rolar daqui a pouquinho. Eu sou o Gustavo Villani e para os comentários do jogo, Caio Ribeiro. As seleções já estão prontas, a bola já vai rolar aqui nesse amistoso internacional. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. O esquema é o 4-3-3, só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Para quem não sabe, a Inglaterra foi uma das principais causas da introdução da tecnologia da linha do gol, Caio Ba. Exatamente. Na Copa do Mundo de 2010, o Frank Lampard marcou um gol em que a bola bateu no travessão, entrou muito e voltou para trás da linha. O gol foi invalidado e aí a discussão sobre a tecnologia da linha do gol foi retomada. Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Florentino. Florenzi. Terrat. Jorginho. Deu a bola de presente. Eles vão chegando no ataque. Eric Daya. Gomes. Pequenininho. O baixinho, no entanto, é fogo. Ô, Caio, tá aí, ó. Insigne. Chegou pra fazer. Bateu, olha o gol. Gol! De um jogo que conecta e dá um a zero logo no começo do jogo. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E ele não quis nem saber. Soltou o foguete pra marcar um belo gol. Chegou. Que bola vai entrar. Que bola vai entrar. Que bola vai entrar. Jorginho Prefere abrir a jogada Leonardo Spinazzola Jorginho Imobile Toca no Verratti Insigne Recuperação precisa da zaga Alexander Arnold Joey Gomez Alexander Arnold Alexander Arnold Rice Mount O passe no vazio Para ninguém Sai direto pela lateral Jorginho Nicolo Barella Tiro imobile Spinazzola Eles vêm para o ataque Descendo a ladeira Vem Bola rápida No vazio A jogada de ataque Não acaba em lugar algum Vamos para o arremesso Jorginho Bernardeschi Cabe o levantamento Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Arremesso Dá até para mandar na área Bola no Spinazzola Apita o árbitro É falta Ele levanta a bola aérea Corta o cruzamento Afasta o perigo Corta a zaga Mata o ataque Rice Sancho Kane Imobile Vai tentar armar O contra-ataque O time toca bem a bola Vai mantendo a posse Imobile com ela Berdadeschi Vem a arremesso Ali na frente Insigne Pode vir Bola cruzada Olha o gol Imobile O árbitro confirma Tiro de meta Rhymes Rhymes Sterling Walker Eles se mandam no ataque Sai o cruzamento Lá no meio Defendeu o goleiro A queimar roupa O que é isso? A finalização foi de muito perto Vilani, defesa de puro reflexo Cobrou curtinho o escanteio Henderson Sterling Retoma na área Boa, boa para a defesa Jorginho E o árbitro indica mais um minuto Para a bola parar de rolar Tiro Imobili Eles vão tocando a bola com paciência Não tem outro jeito Lá atrás está fechado Imobili Bernardeschi Chegamos ao intervalo Amistoso Internacional Jogo de um time só, Caio Mas um golzinho só é pouco, né Vilani? Provavelmente os técnicos vão começar a mexer nas equipes E eu torço para que o segundo tempo tenha muito mais emoção A pita, o árbitro, a bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora para o jogo Mount Sterling De pé em pé A bola bem tocada Esperando pelo espaço Na marcação Bola por cima Boa visão Olha só Bateu Aparece a defesa Fecha o anto Manda para longe Dá na cara dela de soco Marcação esperta Ligada Corta o passe Vamos para a cobrança do arremesso Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio E você? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani Claro que eu vou dizer que ele está bem em campo Sterling Interceptado Era bom o lance Verratti Spinazzola Marco Verratti Leonardo Spinazzola Jorginho Um, dois Não está mais comigo Mas um passe certo para ele Bonucci Jorginho Sobrou o campo para o time jogar Vão trocando passes O entrosamento está bom Bateu Vai fazer Vem Escanteio Chance de empatar Tentativo de cobrança curta Foi bem Bloqueou o cruzamento Varela Varela Insigne Dali pode bater na área Bola no Spinazzola Tira a bola Tira a bola na dividida Harry King Chega Faz o desarme Arremesso Substituição Vamos ver quem sai Quem entra Henderson Leu bem Se posicionou E cortou a bola Marco Verratti Bonucci Locatelli Mais um passe certo Na conta dele Não erra nada Jorginho Vão tocando Procurando espaço Na defesa Toca no Verratti Spinazzola Boa sequência De passes Eles vão trabalhando Bem a bola Com paciência Cortou Ela saiu É escanteio Bateu Vem o escanteio Na área Kyle Walker Harry King Entregou a paçoca No lance Amor incondicional Mesmo perdendo A torcida não para Vai apoiar até o final Vai sim Eles já transformaram Esse estádio Num caldeirão E é por aí mesmo O relógio está correndo Mas ainda dá Para empatar Bola cruzada Para o Insigne Foi bem Para cortar O cruzamento Afasta o perigo Olha a chance Do contra-ataque Toca de bola Burocrático Sem objetividade Afinal de contas A vitória está ali Logo ali Falta pouco Sai a jogada Sai o ataque É agora Para ampliar Gol Para liquidar a vitória Pode passar a régua Não tem mais tempo Para mais nada Vitória ampliada Hurrikan O furacão Hurrikan Guarda Caio O nome dele é Hurrikan Mais matador Que o Wolverine Doutrinador Da grande área É o furacão Inglês Florenzi Florenzi O árbitro Aponta Mais dois Minutinhos Para a bola rolar Manda para o Insigne Por cima Foi pela linha De fundo Escanteio Olha na tela Da EA Sports Um gol De novo Para você Ele viu a posição Do goleiro E arriscou por cima Belo gol Bateu no meio Da área Gol Importantíssimo Diminui a diferença Falta um Para empatar Falta pouco Tempo no relógio Olha aí o replay Escanteio cobrado Para a área E o cabeceio Foi muito bem Executado Uma testada Firme Para o gol Acabou Apita o árbitro Para a festa Da minoria Para vencer Fora de casa A vitória Foi merecida Equipe lutou Até o fim E fez o gol Da vitória No finalzinho Grande atuação Acho que o Harry Kane Foi bem No jogo de hoje Caio Quero te ouvir Jogou muito bem Hoje Vilani Sai de campo Comemorando a vitória E o gol Que ele marcou A vitória E o gol Mariana E o gol O gol E a車 Quero te ouvir E o gol O gol E o gol E o gol